Salve pessoal, Marcos Urumão com vocês aqui mais uma vez. Hoje nós estamos de, nunca usei essa pintura, como eu gosto, de branco, Rô de Rotas. Aí estamos com a Rô de Rotas aqui em Maringá e vamos para Londrina, Paraná. Estamos num Comil Campeone Invictus HD, HD, DD, 15 metros, motor Mercedes-Benz. Marcos, hora de pegar a estrada. Ele abre tanto a porta do carona e a porta do fiscal, quanto a porta dos passageiros e também a porta do motorista. Embora eu não goste disso. Prefiro que abra a janelinha. E esse carro tem 15 metros, tá bom? Baita carro, vamos fazer mais uma viagem com ele aqui pequenininha, 116 quilômetros. Vocês poderem ver a pintura. Eu achei bem legal, essa aqui eu não conheci. E é isso. Deixa eu ver o meu zóia aqui, que deve estar desligado. Liga o zóia aí. Liga o zóia vermelho. Aí, ó. Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa incursão. Gostou da palavra incursão, Zica? Bora, essa é uma palavra boa, hein? Ficou chique? Chique. Aqui no carro da AltecMod, pessoal, você pode ver ali, ó. Nossa, esse som, esse som do Mercedes é... Eu não sei se é na vida real desse jeito, cara. Mas é de uns sons de motor de ônibus mais gostosos que tem, cara. Esse carro é, como diria o amigo, é do baralho. Temos luzinha interna, bem clarinha. Esse carro é RDD, mas você vai ficar doido na hora que você vê ele, cara. Ah, mas esse aqui não gostou de dirigir, cara. Nossa senhora. O próximo dele que eu vou mostrar vai ser o... G7-1800. Eu acho que é Scania. Só que é 15 metros também. Ah, caminhão dentro do jogo, né, cara? Vai dar um... Engraçado, né? O que os gringos estão fazendo agora é... Caminhonete, né? Aquelas pick-up truck. Carrega cavalo, sabe o que você gosta? O mapa aqui é muito bem feio, cara. Maringá tem a... Os próprios... Postes de luz. Ai... Eu acho que eu não estou usando a última versão ainda. Eu baixei uma, aí lançou outra logo depois. Eu baixei uma, aí lançou outra logo depois. Pessoal, eu só posso falar pra vocês uma coisa. Não existe nada mais suave... Do que andar nesses carros da AltecMod. Não estou dizendo que é melhor. Porque gosto... Cada um tem o seu. Apenas tem a sensação de que... É muito suave. Parece que está dirigindo... Está pilotando uma bicicleta. O som do motor... E eu vi um cara... É... Postou um comentário enorme... Nesse carro aqui... Que ele falou que os barulhinhos que o motor faz... Que o menino pegou tudo, cara. Como é que chama os barulhinhos que o motor faz... Como é que chama os barulhinhos que o motor faz... Como é que chama os barulhinhos que o motor faz... Como é que é o nome do barulhinho que o ônibus faz... O motor... Defeito... Não, Marcos... Repara se fazer barulhinho... Tem que mandar ver o que está acontecendo... Aqueles barulhos de... Desce marcha... Sobe marcha... Tem hora que dá o... Psssss... Né? Os efeitos sonoros... Ah... Os efeitos sonoros... Eu não estou entendendo... Eu estou sozinho dentro do ônibus... E tem um cara falando comigo... Será que é fantasma? Mateão, hein... Falando com o celular... Porque eu ponho o Fabiano do meu lado aqui... Enquanto a pintura dele, sabe? Põe um enjoado aqui do meu lado aqui... Fica me vigiando... Para eu não arranhar as pinturas dele... É só que passada de mar... Você fica querendo... Só ficar ouvindo o motor funcionar... Os pedágios voltaram a funcionar lá no Paraná... Voltou na Bideal? Parece que sim... Porque o Mingo colocou... O José tinha tirado... O Fabiano falou que foi... Trem errado do governo... O que que foi? É uma administração... Deve estar puta vida então, hein... Oi? O Thiago lá... Amigo meu... Deve estar puta vida... Esse portal mesmo... Ah, é porque ele paga, né? É... Ele tem um caminhão fazendo... Londrina e Curitiba... Três vezes por semana... Paga pedágio para ir... Para voltar... Vai dar 500 reais a mais de despesa... Na viagem dele... Pedágio é por eixo, né... Que paga, né? É... Nossa... Imagina que esse carretão... Nove eixo, hein... Nossa senhora... Achei engraçado... Hoje eu vi um duplo... É... É... As últimas rodas... Do primeiro reboque... Levantada... E as primeiras do segundo... Levantada também... Como assim? Ele tava com as rodinhas dele... Só da... Só do pé da quinta roda... E as do final... Do final da carreta... No chão... O resto tava tudo erguido... É vazio, ué... Sim, mas... Tava esquisito demais... Porque parecia que tava... Virando um V... Sabe... Porque a... Acho que é porque tava freando, né... Aí a traseira tava empurrando... Nossa senhora... Nossa... O sol nascendo nesse jogo... É... Você conhecia essa aí... Rô... Rô de rotas? Rô de rotas? Que que é isso... Claro que não conhece... É... Uma empresa de ônibus, rapaz... É... Que coisa, né... Melancia... Nossa... Eu lembro um dia... Esqueci de mutar o Discord... Aí o seu... Seu irmão... Não sei o que que eu tava falando... Aí eu parei de falar... Ele... My Ex... Nossa... Sua irmã nada? Já chegou, será? Ah... Não sei não, velho... Daí não dá pra ver não, hein... Você ficou na janela ali... Eu tô deitado aqui rodando... Não... Tô só perguntando... Porque é por causa do... 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 Do lanche... Agora moiou... Tem que ela chegar... Mora dela já era pra fazer a chegada, não... Não quer ter trás de nada, não... Agora se ela chegar é pra... É pra ir pra cama... É... É... Oh... Busão... Busão não... Caminhão... Gente... Bicho do céu... Vocês não dão... Vocês não dão... Vocês não dão... Preferência pro povo, não... Gente... Obrigado, viu... Obrigado, viu... Obrigado, viu... Não... 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 Nem pra ler... Principalmente pra ler... Principalmente pra ler... Principalmente pra ler... Porque pra escrever é mais difícil... Bebê... Bebê... Às vezes eu não sei... Alguma coisa... Quepants... liberal da gente... Nem aqui é trem... Ele a teria até... Esqueci... Eu já estava num quinto sono. Valeu, entendi tudo o que você escreveu ali. Para responder eu tive que pesquisar uma coisinha. Valeu, eu li tudo isso. Mas você pesquisou no celular, coitado? Nossa senhora. Sim, não é. Que mão que eu arrumei para você, hein? Responde. Eu queria responder em inglês também. Pois é. Que mão que eu arrumei para você, hein? Fazer você pesquisar aquela hora, hein? Pesquisar porque eu quis. Eu queria escrever em português. Se você quiser escrever, eu queria escrever em português também, porque eu entendi tudo o que você escreveu. Mas eu quis fazer graça responder em inglês, e eu tive que pesquisar para responder em inglês. Na hora que você escreveu, eu entendi tudo, gente. É, geralmente para... Leitura é mais... Ou melhor, menos difícil. Aí, se o cara falar muito rápido, eu não entendo é nada. Eu gravando um jogo esses dias... Aí o jogo inventou de botar uma música dentro do jogo. E eu silenciei a música. Ah, beleza, né? Música do jogo. Nossa senhora. Aqui eu upo o vídeo. Metade do vídeo é a música. Aí dá direitos autorais. Caralho. Caralho. Peguei e arranquei cada pedaço da música e coloquei outra. Tem uns negócios que os caras não vão ter ganho financeiro nenhum. Os caras ficam na... Preço escuro, né? Ah... Copyright pra... Pra nada, porra. Tipo assim, eu acho que se uma música tá dentro de um jogo... O jogo já adquiriu. E se eu estou jogando o jogo... Uai... Eu não tô enrolando, eu tô fazendo o negócio do jogo... O que que eu tenho que ser, entre aspas, punido? Cortou. Fazer uma live no YouTube eu vi na rádio da minha irmã... Vou encontrar uma nova roda. Vai tomar strike, cabeção. E três strike você perde a conta. Rodoviária é bonita nesse lugar, viu? Maringá? Londrina? Londrina, é. Véalinha é redonda, né? Aham. Boazinha do teu tio é igualzinha, sabe? Ih, meu tio, o quê? Caçativo, cadeia? Marcos, estou calculando uma nova roda. Veja se não se perde de novo. O GPS fica me enchendo o saco e brigando comigo. É o Marquim. Marcos, acho que errou. Marcos, está doido. Tá lá, tá doido. Tá doido, Marcos? Tá doido, Marcos? Marcos, estou calculando uma nova roda. Veja se não se perde de novo. Daqui a pouco está na hora de ver com ele o que ele quer da vida Detail, Marcos Detail Bom pessoal, chegamos aí Tudo bem na viagem É um trecho Nossa, parei bonito demais É um trecho complicado de usar a câmera 2 Eu que não sou um bom câmera 2 Mas está aí, pintura Muito bem feita Não dá para afirmar se ela é 4K pelo menos, ela parece ser Tá, então Agora 8, eu tenho que chegar mais perto Para poder ver O importante é que está bonito, né Então é isso É... Maringá Londrina A princípio Nós vamos fazer mais um E aí No próximo vídeo Nós vamos fazer a ficha técnica Aquele mesmo esqueminha Vocês já estão acostumados Beleza? Então fiquem bem Para quem estiver vendo o vídeo aí hoje Segunda-feira Uma ótima semana para vocês Beleza? Valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí